Eu voltei a perder muito cabelo? Será que eu parei de fazer o tratamento com finasterido e minoxidil? Será que eu perdi o libido? Essas e outras questões você confere agora no canal. Olá, meus queridos! Eu sou o Thiago Fontenelle e sou mais uma vez aqui no YouTube para falarmos sobre tratamento capilar. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado! Não se esqueça de já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos e claro, deixa aquele like porque isso ajuda muito a crescer o canal. Inclusive, eu criei uma playlist que vai facilitar muito a sua procura aqui no canal. Se você quiser saber sobre o meu tratamento capilar, tem uma playlist especial só sobre tratamento capilar. Se você está aí nesse desejo de querer morar sozinho, saber o dia a dia de quem mora sozinho, as realidades, as dificuldades, as conquistas, também tem uma playlist especial só sobre morar sozinho. E outros temas que vão, porventura, surgir aqui no canal. Por isso, já se inscreva porque tem muita coisa boa chegando. Então vamos lá? Vamos então responder aqui os comentários. Você que deixou nos vídeos sobre tratamento capilar 1 e 2, surgiram algumas perguntas que eu agora vou responder para você aqui nesse vídeo. Temos a pergunta do Vinícius. Um abraço, Vinícius. Muito obrigado por sua participação. Ele fala o seguinte. Parabéns, Tiago. Você comentou que depois de parar de usar o minoxidil, perdeste alguns fios que ganhou com o uso. Com o tempo, eles se tornaram a crescer novamente ou eles já foram de vez? Olha, Vinícius, é o seguinte. Eu comecei muito tardio o meu tratamento capilar. Eu era para ter começado um pouco mais cedo. Porque, como você está vendo, nessas regiões aqui, mais calvas, eu ainda não consegui recuperar os fios que caíram. Nessa região aqui, frontal, inclusive eu vou colocar até uma foto minha para você ver como eu estava muito calvo. Está vendo, nessa foto? Então, para você ver o quanto eu recuperei, vou colocar a foto aqui e eu vou colocar a foto aqui para você ver como eu pude recuperar os fios do meu cabelo. Então, assim, com o uso do minoxidil e do finasterida, não é que eu vou recuperar 100% os meus cabelos. Porque é mais complicado para quem começou tardio o tratamento. Só mesmo com o implante capilar. Mas, no momento, eu não tenho pretensão de fazer implante. Porque, ó, é um pouquinho salgado. Temos aqui a pergunta do Johnny. Ele fala, qual horário você toma o finasterida, né? E você toma antes ou depois de alguma refeição? Pronto. Johnny, o horário que eu tomo sempre é no período da noite. Porque é o horário que eu já estou em casa, tranquilo. Então, eu preferi tomar no horário da noite. E ele me pergunta, você toma antes ou depois da refeição? Normalmente, eu tomo após a refeição. Eu janto, passo um tempinho, né? E eu tomo após a janta. Mas, assim, o horário que eu estipulei para mim mesmo tomar é às 10 da noite. Então, quando dá 10 horas, eu já me lembro de tomar o meu finasterida. Todo santo dia, viu? Todo dia, todo dia. Temos agora aqui a pergunta do Ramon. Muito obrigado, Ramon. Ele fala, Oi, amigo. Finasterida, no seu caso, fez crescer cabelos de mais ou menos que os anos perdidos? Ou quase perdido, digamos assim. Queria saber por que tenho a experiência de recuperar meus cabelos de 15 anos atrás. É uma pergunta semelhante à do Vinícius. Eu digo que de 0 a 100%, eu reconstituí 70% dos meus cabelos. 70% é dos meus cabelos. Porque eu estava muito, muito, muito calvo. Eu comecei a fazer tratamento com outros tipos de produtos, que muitas vezes é anunciado em televisão, rádio. Mas, olha, para mim, Tiago, não surtiu efeito. Não sei se para outros, surte o efeito esperado, desejado. Mas, no meu caso, não surtiu efeito. Mas, assim, eu estou super satisfeito com o Finasterida e com o Minoxidil. Realmente, surte efeito e realmente recupera os cabelos. Não todos, mas boa parte você recupera sim. Temos outra pergunta do Santos. Deu algum colesterol ou perda de libido? Eu não senti nenhum tipo de alteração com relação ao meu libido, meu desejo. Continuou permanecendo o mesmo. Então, no meu caso, Tiago, eu não senti nenhuma alteração nessa questão do libido. Mas é uma porcentagem muito pouca. Muitos homens que relatam que quando usam, quando tomam Finasterida, eles perdem um pouco o libido. Mas, é como a médica falou, depende de caso para caso. E se acontecer, se você, porventura, tiver uma baixa no seu libido, se você parar de tomar o remédio, volta ao normal. Então, isso é temporário. É só você parar de tomar que volta ao normal o seu libido. Então, não se preocupe. Temos agora a pergunta do Rafael Freitas. Pois é, como eu respondi, eu prefiro tomar no período da noite. Porque é o horário que eu já estou em casa, tranquilo, relaxado. E é o horário que mais, assim... Porque durante o dia é muito complicado. Tem um corre-corre, trabalho, deslocamento. Então, eu prefiro tomar à noite o Finasterida. Mas, assim, o médico, ele não diz um horário específico. Ah, tomei de manhã, à noite, de tarde, de madrugada. É você que vai definir o horário, tá bom? Tenho aqui... Você tem fotos da sua calvície? Então, é como eu mostrei nesse vídeo. Nessa foto aqui, você pode ver um pouquinho. Eu vou colocar mais outra foto, ó. Para você conferir como eu estava calvo, né? Eu estava já ficando bem carequinha. Se eu não tivesse começado o tratamento com o Finasterida imóxia, eu tenho certeza, gente, que esses cabelos que eu tenho hoje aqui, ó, eu estaria totalmente calvo aqui, ó. Eu ficaria... Eu vou dar uma ideia para você, tá bom? Eu acho que eu estaria assim, ó. Hoje, né? Deixa eu voltar os cabelinhos. Penteá-los aqui. Pronto. Então, eu acho que se eu não tivesse começado o tratamento, eu já estaria com muito, muito, muito calvo mesmo. E a última pergunta... Já existiu períodos durante o tratamento que seu cabelo caiu mais? E você faz pausas para evitar que o corpo se adapte ao medicamento? Olha, eu senti no começo. No começo do tratamento, eu percebi que meus cabelos começaram a cair mais. Mas é porque eles foram se renovando, né? E assim, a pausa é a médica, ela disse que após um ano e meio, em torno, é recomendado você retornar ao médico, retornar ao médico dermatologista que lhe acompanha, para saber se você dá a pausa ou se você continua com o tratamento. Existem casos que a pessoa, depois de um ano, dá uma pequena pausa de alguns meses para voltar novamente a tomar o medicamento. Eu ainda não dei pausas, né? Eu não parei ainda de tomar o medicamento. Porque eu ainda vou ao médico novamente, fazer todo o check-up, consulta. Por isso que é muito importante você não fazer esse tratamento sozinho. Não fazer por conta própria, porque mexe também com a questão hormonal, né? A questão do finasterida. Então, eu indico para você, homem que está me assistindo, que não quer que seu cabelo caia, que você procure um especialista, procure um dermatologista. Porque assim você vai ser acompanhado, vai ter a medicação certa, o tratamento certo. Porque pode ser, como eu falei até nos vídeos anteriores, pode ser que você nem precise tomar o finasterida. Ou você precise já tomar o finasterida. Então, tudo isso depende de cada pessoa. E claro, gente, para você ter um bom cabelo, para o seu cabelo também ter um bom crescimento, é importante você ter uma boa alimentação, você cuidar também dos seus cabelos, na hidratação deles, um bom shampoo. E para casos mais, assim, já bem, 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 bem... Uma eternidade depois. Para casos já bem mais graves, delicados, o implante capilar, o tratamento capilar com implante, é a melhor solução. Eu, Thiago, por enquanto, não tenho condições de fazer implante capilar, porque é muito caro o procedimento. Então, hoje, eu me contento em fazer o meu tratamento com o minoxidil e o finasterida. Eu estou muito satisfeito. E assim, para mim, eu não tenho necessidade de fazer esse procedimento mais amplo. Mas também tem várias outras formas. Mas o mais importante é você ser feliz, é você estar bem consigo. Se você quer fazer o tratamento para ter uma melhor qualidade de vida, faça. Vale muito a pena. Eu estava com a minha autoestima muito baixa. E após fazer o tratamento com o finasterida e o minoxidil, eu pude ter mais ânimo, mais vigor. Porque, assim, mexeu muito com a minha imagem. E eu não queria ser calvo. Eu não vou mentir para você. Ai, Thiago, você tem que aceitar. Não, eu não tinha desejos de ser careca. Nunca tive. Com todo o respeito a quem gosta, a quem é calvo. Certo? Mas, no meu caso, eu nunca quis ser careca. Por isso que eu faço esse tratamento capilar. Tá bom, queridos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve, aqui no canal, vou lançar mais vídeos. Não se esqueça da playlist. Porque não é só sobre tratamento capilar que eu vou abordar aqui no canal. Outros temas também. Então, para você não se perder, não ficar confuso, baralhado, né? Então, você vai sempre na playlist. Porque lá você vai ver os temas tudo em ordem. E, assim, vai ficar mais fácil para você encontrar o vídeo que você deseja. Ou é sobre morar sozinho, sobre tratamento capilar. Ou reflexões que eu vou trazer aqui também no canal. Se você gostou desse vídeo, escreve aqui no comentário. Eu assisti até o final. Escreve aí. Eu assisti até o final. Para saber se você assistiu até o final esse vídeo. E você? Está fazendo algum tratamento específico com finasterida, minoxidil ou outro produto? Escreve aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Tá bom? Se você está fazendo algum tratamento capilar. Ou se você tem interesse ou não. Qual é a sua opinião sobre isso? Escreve aqui nos comentários. Eu vou respondê-los todos. Eu respondo todos os comentários. Então, um grande abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo.